Vamos fazer a numerologia? Pra 2024 é super fácil. Você vai pegar o seu dia, mês e 2024, ó. Eu fiz o mês, o meu, ó. 22 de setembro 2024, você vai somar, ó. No meu caso, deu 2055, que deu 12. Todo número maior que 9, você vai desdobrar. No meu caso, deu 12, 1 mais 2, 3. Vamos ver o resultado? Faz o seu aí, depois você conta nos comentários, tá bom? Se o número da tua soma deu número 5, ano da parceria, ano do casamento, dos filhos, das aulas, do estudo, da estrela de cinco pontas, da religião, do conhecimento, o número dos pais, da família, é um excelente número, porque o 5 é o número da proteção.